A premissa de mudar essa realidade como coluna mestra, durante todo o seu caminho no Parlamento Nacional, o projeto foi alvo de diálogo e debates, os mais plurais e intensos possíveis, congregando parlamentares de diferentes partidos e linhas políticas, membros da justiça, entidades da sociedade organizada e diversos outros atores associados ao tema, em uma corrente apartidária que enriqueceu e aprofundou o projeto original. O livreto que remeto agora traz o texto integral da lei, assim como foi sancionada, e na sua segunda parte, um resumo ponto a ponto das principais inovações e benefícios da nova legislação. Minha intenção é de divulgar, sobretudo, para instituições e pessoas que lidam de forma direta ou indireta com o assunto. Uma legislação que traz inúmeros benefícios a milhares de crianças que pensam em uma fila injusta à espera de uma nova família. Aproveito o ensejo para renovar os meus votos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Augusto Coutinho, deputado federal. Requerimento número 004, barra 2018. Requeríamos à mesa, após ouvir o plenário, na forma regimental, que seja consinado, nos trabalhos ordinários desta Câmara Municipal, um voto de aplauso ao professor Gênesio Antônio da Silva, pelo seu comprometimento de fazer o melhor no desempenho da importante missão de educar. Aprovado o presente requerimento de ciência do teor do mesmo, à professora Maria José, uma da Silva, diretora do EREM, Frei Orlando, de Itambé, e ao senhor secretário de Educação, Adalberto Trindade Souto. Sala da exceção da Câmara Municipal de Itambé, 28 de março de 2018, vereador Marcos Roberto. Justificativa. É público e notório o comprometimento do professor de artes da Escola EREM, Frei Orlando, em nosso município, buscando sempre oferecer o que há de melhor aos nossos alunos. O professor Gênesio Antônio exerce suas funções de educar como um sacerdócio, ético, pesquisador, objetivando um aprendizado que proporciona as expectativas de aprendizagem e cultura. No exercício de docente, o professor Gênesio é o criador do projeto Vamos Encurtar Essa História, elaborado com a ajuda de seus alunos e divulgado no Brasil, o que lhe valeu por duas vezes ser escolhido como representante de Pernambuco em um concurso do Estado em São Paulo. Na teoria dos grandes mestres em educação, o professor é aquele que pesquisa e cria. A exemplo do professor Gênesio Antônio, razão pela qual tomamos a iniciativa de propormos o presente voto de aplausos ao novo professor, que tão bem representa a educação e cultura do nosso município. Esperando, portanto, a aprovação unânime dos senhores vereadores, aprovando a presente propositura, transformando no aplauso do povo de Itambé através da Casa José César Bandeira de Melo. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itambé, 28 de março de 2018. Vereador Marcos Roberto. Indicação número 016, barra 2018. Indico à mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja encaminhado ofício à prefeita do município, senhora Maria das Graças Calíndio Carrazone, e ao secretário de Infraestrutura, senhor Marcelo Andrade, indicando a necessidade de providenciar a construção do calçamento em paralepípedo da rua Claudio Nunes Ribeiro. No bairro do Planalto, neste município. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itambé, 28 de março de 2018. Vereador Luiz Tagino. Justificativa. O calçamento dos nossos bairros é de grande importância para as comunidades, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e pedestres. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itambé, 28 de março de 2018. Vereador Luiz Tagino. Indicação número 015, barra 2018. Indico à mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja encaminhado o ofício à prefeita do município, senhora Maria das Graças Calíndio Carrazone, e ao secretário de Infraestrutura, senhor Marcelo Andrade, indicando a necessidade de providenciar a construção do calçamento em paralepípedo da rua Antônio Francelino dos Santos, no bairro Planalto, neste município de Itambé, Pernambuco. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itambé, 28 de março de 2018. Vereador Luiz Tagino. Justificativa. Os moradores sofrem constantemente com a lama no período das chuvas e com poeira no período deste ar, ocasionando problemas de saúde e também prejudicando a trafegabilidade. Outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade e oferecer melhores condições de vida para a população. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itambé, 28 de março de 2018. Vereador Luiz Tagino. Indico à mesa, após ouvir o plenário de forma regimental, que seja enviado o ofício à senhora prefeita do município Maria das Graças Calíndio Carrazone, ao secretário de Infraestrutura, Marcelo Andrade, indicando a urgente necessidade da construção de um poço artesiano em um chafariz no loteamento de Andrade, no município de Itambé. Justificativa Oral. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itambé, 28 de março de 2018. Vereador Severino Ramos. Indicação número 014, barra 2018. Indico à mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja enviado o ofício à senhora prefeita do município Maria das Graças Calíndio Carrazone, e ao secretário de Cultura, senhor João Cláudio, indicando a necessidade da implantação do nosso município de um projeto denominado Cine Social. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itambé, 26 de março de 2018. Vereadora Soli Barbalho. Apresenta indicação de, por objetivo, levar a comunidade de um modo geral, sobretudo, aos mais carentes, informação aos mais carentes, com a exibição de filmes culturais nos bairros e nas praças de nossa cidade. O cinema na comunidade objetiva, não só o lazer, como já dito, a cultura, bem como o fortalecimento de vínculos familiares e a integração social comunitária. Concluindo, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação unânime da presente propositura, que, por certo, será aplaudida pelos munícipes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itambé, 26 de março de 2018. Vereadora Soli Barbalho. Aparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Itambé, sob o projeto de lei nº 002, barra 2018, de autoria da vereadora Soli Barbalho, que institui no município de Itambé o mês para ampla divulgação do Estatuto da Criação e do Adolescente, E.E.C. e da Outros Providências. Em cumprimento aos preceitos regionais de que trata o artigo 32, chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise e parecer o projeto de lei nº 002, barra 2018, da lavra dos membros do Poder Legislativo, de autoria da vereadora Soli Barbalho, que institui no município de Itambé o mês para ampla divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, E.E.C. e da Outras Providências. Designado o relator em observância aos princípios regimentais e analisado cuidadosamente o aludido projeto de lei e a justificativa que acompanha, apresentamos para relatório abaixo descrito. Relatório. Da Autoria. O projeto de lei, ora em análise, tem a sua iniciativa facultada aos membros dos Poderes Legislativos e Executivo Municipal. Da redação, a matéria está redigida de conformidade com as regras que rege a técnica do processo legislativo. E quanto à sua apresentação gramatical, não constatamos no mesmo qualquer errografia ou vícios que maculem a língua portuguesa. Terceiro. Constitucionalidade. E a da legalidade. A presente propositura enquadra-se nos princípios de constitucionalidade e de legalidade que regem a matéria. Este é o seu relatório. Voto do parecer. Em face ao relatório, decidimos pela admissibilidade da propositura e, por concordar com a justificativa oferecida pela nobre autora, votamos pela aprovação do citado projeto de lei. Do parecer, os demais membros. aprovaram o voto deste relator. Da Câmara, é o parecer. Sala de sessões da Câmara Municipal, e também, em 26 de março de 2018, vereadora Ana Rita, presidente, vereador Marcos Roberto, vereador Antônio Dias, membro. Passo o trabalho para o pequeno expediente. Concedendo a palavra pela ordem escrita, não tem, encerro o pequeno expediente, por falta de oradores, e escrito que passe o trabalho para o grande expediente. concedendo a palavra pela ordem escrita, o vereador Edivaldo Arruda. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal da galeria, boa tarde a todos e a todas. Está chegando aí o som, estou meio, meio... Eu queria, nessa tarde de hoje, iniciar a minha fala, direcionar essa fala importante ao secretário de saúde deste município, para que ele possa atender as pessoas que hoje têm doença rária, como paralisia, como Maria Eloísa, foi postado no Face aí, que é a Maria Eloísa, tem três anos de idade. 3 anos de idade, e hoje necessita de um leite, um leite especial, medicamentos. Já foi feito o cadastro por três vezes na Secretaria de Saúde do município, e não foi atendida. Uma vez que a própria mãe da menina paga um aluguel de 300 reais, fica inviável comprar, comprar alimento para essa criança, que necessita muito do poder público, do apoio. Segundo informações da própria mãe, nos hospitais, tenho orientado ela a procurar a prefeitura, caso contrário, procurar o Ministério Público para que possa tomar providência, que é sério. Porque não só ela, como outras crianças, outros adultos aqui também sofrem por falta de um atendimento especial, por falta da Secretaria de Saúde do município, a gente toda semana vê um caso aqui de pessoas que tomam remédios que não vêm para a farmácia básica do município e não têm condição de comprar. A única solução, a única maneira de conseguir seu medicamento é a prefeitura. E a prefeitura está negando, a prefeitura não está dando remédio há mais de um ano, ou seja, há um ano e três meses, o povo vem sofrendo, cobrando, para que possa, pelo menos, seja atendido uma vez no ano, para que possa atender essas pessoas que necessitam desses remédios especiais, pessoas que têm doenças raras, que verdadeiramente vêm prejudicando sua vida, vêm balanceando, vêm mexendo com a família de maneira muito forte, porque a família não tem condição de cuidar dessas crianças, desses adultos, ou seja, dessas pessoas que têm esses problemas. fica aqui o meu apelo ao secretário de Saúde, Gilto Cabral, para que ele possa olhar para essas pessoas e possa dar uma atenção especial a essas pessoas que necessitam do apoio da prefeitura, da Secretaria de Saúde. Quero também falar da importância de você poder trazer a cada momento, a cada minuto, debates importantes aqui para essa casa, debater as problemáticas, não só, como eu falei agora, da saúde, dessa questão dessa menina e de outras pessoas, como também de moradia, da infraestrutura do município, a gente sabe que é precária e vem há muitos anos rolando assim, e como também da educação para que a gente possa cada dia melhorar, porque a professor, eu não sou professor, é por isso que a gente hoje está aqui como vereador, a gente vê professor escrever aumento com ela e minha gente, professor que ensina os nossos filhos, posta em Facebook, professor aqui da rede municipal de ensino do município de Itambé, é um absurdo, é feio, como é que vai passar uma educação para nossos filhos? Agora, isso tudo é padriamento político, porque defendeu, levantou a bandeira do prefeito A, prefeito B, fica tomando conta de uma parte importante, de um segmento que é importantíssimo para o município, que é educação e passa educação errada para as pessoas que vão lá aprender, saia a cada dia mais desaprendido com essas pessoas que não têm uma formação adequada. Com isso, a gente espera que a secretária, o novo secretário de educação possa rever essas questões, não olhar para o lado político e botar profissionais que realmente saibam passar aquilo que aprendeu na sala de aula para os nossos filhos. Isso é importante, que possa ser também valorizado. talvez seja a questão do salário que hoje o professor contratado recebe um salário mínimo. O professor contratado hoje não é valorizado nessa administração, o professor contratado hoje é esquecido nessa administração da prefeita Graça. Portanto, talvez seja isso, talvez seja outro questionamento de, eu acho que de grupo, de gestão, gestão fraca, gestão que não tem um direcionamento correto na educação, mas que a gente torce que a gente que possa consertar, porque só quem sairá ganhando somos nós e também esses nossos filhos que necessitam da educação do nosso município para que possa cada dia mais se informar e aprender. Portanto, fica aqui meu apelo na tarde de hoje também ao secretário de educação, o qual assumiu a parte há pouco mais de um mês, tenho certeza dos problemas que irá enfrentar, dos problemas que já tem pela frente, que muita gente quer mandar, muita gente quer ser dono da secretaria, foi assim a saída de Oswaldo, foi assim a saída de Micheline, foi assim a saída de professor Luciano, onde muitos queriam mandar, o secretário não tinha voz para poder administrar a sua parte e fazer suas demandas, designar suas demandas enquanto secretário. Portanto, a gente espera que o novo secretário de educação possa rever essas questões para que a gente possa ter uma educação de qualidade. E falar aqui um pouquinho, minha gente, eu não gosto nem de falar, porque se trata de um, que eu acho importante, a distribuição do peixe, até porque também não é a primeira nenhuma, a última cidade a fazer isso. Eu acho que na mata, eu só desconheço, eu acho que Goiana, que não faz essa distribuição de peixe aqui na região, mas a maioria faz essa distribuição de peixe e esse ano foi uma bagunça enorme. Zona rural, teve lugar que não chegou a senha do peixe, casa sim, outra não, lá no distrito Caricé mesmo, próximo à minha rua, teve umas quatro casas que passou, entregou na outra. Particularmente, eu não preciso da ficha do peixe, eu quero que dê aquele povo lá de sem terra, aquele povo que mora lá no bairro do buracão, que está desempregado, eu posso comprar meu quilo de peixe e comer na quarta e na sexta-feira, como é tradição católica. A gente pode fazer isso como os nove vereadores aqui e outros profissionais que têm sua renda, que têm sua renda segura, que pode fazer a compra de um quilo de peixe. E teve muita gente que reclamou, rapaz, não foi uma só não, a reclamação, o apelo dentro da cidade foi grande, eu passei voltando de João Pessoa por volta de uma hora, tinha ali uma confusão enorme ali no colégio municipal, o segurança lá coibindo as pessoas a entrarem, cobrando peixe, reclamando, eu sei que foi uma desordenida, faltou organização, eu escutei um áudio aí da rádio, que eu não escutei a rádio, e o locutor falou na sua fala que ele foi infeliz na fala quando ele disse que o tribunal de conta determina que só dê as pessoas que sejam beneficiárias de Bolsa Família, eu pergunto como foi determinado isso, que não foi feito nenhum cadastro, então é mentira, pessoal, isso não existe, como é que ele vai, quem é eles, como é que as pessoas conhecem quem é de cara e sé, que é Bolsa Família, tem pessoas que não sabem onde eu moro, não foi feito um cadastro dessa forma, o locutor falou na rádio, Ludiriano, a mente das pessoas com conversa, mentira, isso não foi verdade, dizer que lá no passado o ex-prefeito foi prejudicado porque ele tinha um percentual acima de 54% de pessoas contratadas e o tribunal de conta rejeitou as contas dele e a prefeita está deixando de cumprir uma determinação do ministério tribunal de conta e está dando peixe a todo mundo na cidade e assim lá na frente ela possa sofrer as consequências de maneira muito irresponsável, eu acho que não foi dessa forma que o ex-prefeito teve suas contas rejeitadas, foi pela previdência do município, foi pelo repasso do dinheiro da câmara e outros pontos que a gente depois vai mostrar que a gente tem a prestação de conta de 2010 não foi isso, portanto, não foi aquilo que o locutor da rádio falou para a população de Itambé a gente espera que a verdade possa ser dita e esclarecida eu acho que o programa de rádio tem que levar a verdade à população a população escuta e quer ouvir a verdade a gente não pode estar levando conversa para defender partido a defender prefeito ou prefeito a gente tem que levar a verdade para a população portanto, eu acho importante a entrega do peixe se você tem ideia vereador Marco a gente não teve o ano passado foi feita a entrega de peixe na administração atual a gente quase não viu comentário na rua não é verdade? vocês são testemunhas que os vereadores da base são testemunhas que foi uma entrega mais organizada e a gente esse ano só viu reclamação por tudo quanto é lado não só dentro da sede como distrito zona rural que não chegou a senha do peixe para distribuir essas pessoas reconheço que as pessoas de baixa renda é quem merece ganhar isso aí eu reconheço pessoas que tem o seu bolsa família é cadraxado como beneficiário do bolsa família eu reconheço não pode dar um rapaz da farmácia aqui e receber uma senha do peixe um rapaz do comércio que tem uma loja de móveis recebendo senha do peixe isso aí eu não acho correto vereador recebendo senha de peixe secretário recebendo dono de armarinho ali recebendo acho que tem que levar para as pessoas que precisa eu acho que tem que fazer a gente as pessoas não vai gostar lá na frente vocês vão sofrer muito quando a administração for fazer um cadastro para o próximo ano tentar fazer viu Fred um cadastro das pessoas do bolsa família dizer que vai ganhar o peixe as pessoas do bolsa família mas acho que está no caminho certo não é fazendo o cadastro direitinho vereador três pouco acho que as pessoas que hoje quantas pessoas tem hoje no município que recebe bolsa família para um levantamento um diagnóstico seja de por área que vocês vão descobrir e vão fazer com o tempo tem um ano todinho de 2018 mais um pedacinho da frente para organizar essa secretaria nesse sentido de fazer uma distribuição eu acho que todas todas as prefeituras que vão tomar esse caminho porque daqui para frente a cada dia vem aumentando os problemas da cidade problema financeiro que vem acarretando sérios problemas dentro do município as prefeituras tem sofrido de maneira precária mesmo por falta de recursos mas que lá atrás eles falavam essas pessoas mesmo que hoje estão falando falavam que a prefeitura tinha dinheiro o prefeito o ex-prefeito não tinha coragem nem vergonha de fazer as coisas o povo de Itambé e hoje está aí o povo de Itambé abandonado queira ou quer não na gestão passada funcionava alguns pontos importantes guarda municipal agente de trânsito não é que levava de uma certa maneira uma sensação de segurança para nosso povo que é importante levava eu estava falando aqui na outra sessão passada aquele carro levava o amigo do peito levava o carro para Caricel levava para Ibiranga levava para Quebec fazendo a prevenção os exames das mulheres também dos homens também da próstata isso aí são os avanços importantes com recurso pouco mas que trabalhava nesse sentido tentando melhorar a cada dia mais fazendo com que pudesse melhorar a qualidade de vida do povo do nosso município de maneira que a gente reconhece que tivemos falha eu acho que tivemos falha como também essa gestão tem falha também está errando em vários pontos que pode ser consertado que pode melhorar só basta ter força de vontade de gestão para que possa a cada dia tentar melhorar a saúde do povo educação e moradia portanto fica aqui meu apelo e dizer a vocês que não é contra a entrega do peixe eu acho que as pessoas carentes precisam eu estou fazendo aqui só uma colocação importante para que possa no próximo ano fazer com que as coisas possam andar eu acho que o povo é quem vai agradecer quando você faz um negócio organizado um negócio certinho o povo agradece obrigado pela ordem escrita o vereador Marco Roberto senhor presidente seus vereadores todos da galeria boa tarde queria aqui começar minhas palavras sobre o comentário que o vereador Edvaldo falou sobre alguns professores que falam escrevem facebook errado quero dizer vereador que é lamentável um professor está no facebook escrevendo errado mas também quero dizer que a escolha de professor não é apadrinhamento e sim os professores todos tem formação tem formação e estão aptos a trabalhar como professor então repito que é lamentável alguns professores escreveram errado em facebook e também outro comentário aqui sobre a distribuição de peixe que eu sou de acordo também que seja distribuído peixe as pessoas carentes de nosso município e de todos todos os distritos eu antes na semana na distribuição de senha fiquei preocupado algumas pessoas em Caricé vou falar para Caricé que eu tive mais contato lá algumas pessoas dizendo que não recebeu a senha não sei por que talvez as pessoas passaram as casas estavam fechadas algum motivo assim e por isso eu fiquei muito preocupado e hoje depois da distribuição estive com o administrador lá que é meu irmão com o Beto e ele falou o Marcos todo mundo recebeu peixe quem não tinha senha que esteve lá recebeu o peixe inclusive ele foi para o sítio sobou algumas caixas foi para o sítio levar as famílias que não tinham recebido senha do sítio esquecido Monte Carmelo do Sem Terra e graças a Deus todo o distrito de Caricé as pessoas que precisavam e precisam do peixe receberam o peixe então fiquei satisfeito fiquei satisfeito com a distribuição do peixe no distrito de Caricé e também aqui eu quero desejar a todos os vereadores todos presentes familiares a todos de casa uma boa Pásco a toda a população do nosso município boa tarde pela ordem escrita o vereador Severino Ramos senhor presidente tem mais vereadores vereadora e povo na galeria primeiramente eu gostaria de parabenizar a prefeita por uma crise dessa que nós estamos passando a cidade passando as cidades ao redor tudo passando em crise e ela conseguiu dar o peixe e o arroz a semana santa como é uma tradição da nossa cidade e que também foi eu que solicitei o requerimento solicitando que a prefeita também fizesse esse tipo de ação mas a gente fica contente porque está vendo a ação que a prefeita está se preocupando para fazer as coisas e nós sabemos que é muito difícil dar peixe a todo mundo que não tem condições de dar de jeito nenhum inclusive eu escutei também vereador muita gente falar que não recebeu a ficha mas também os meninos que estavam entregando disseram que as casas quando estavam fechadas não podiam deixar a ficha porque os vizinhos os meninos iam lá e puxavam a ficha com um arame e a pessoa não recebia não ficava com a ficha do peixe em casa mas muitas casas depois foram entregas as fichas e as casas fechadas foram lá e enormemente foram entregas as fichas na casa dessa pessoa que estavam fechadas também mas eu gostaria aqui também de dizer que está presente aí é o a direção aí da Unijove ali da igreja Batista Cavalho estão presentes aí e pedindo uma colaboração para um congresso que vai ter essa semana e estão precisando de uma ajuda aí dos novos vereadores e espero que vocês também sejam que contribua com a igreja e desejo uma boa páscoa para todos vocês e muito obrigado encerrando o grande expediente por falta de vereador escrito a autoria primeira secretária a fazer a chamada da verificação de coro senhor presidente todos os vereadores se encontram presentes com exceção da vereadora Narita com a foto justificada do vereador Maurício também com a foto justificada a vereadora Narita mandou o atestado o vereador José Carlos e o vereador José Carlos também ele mandou informar que o irmão dele está doente e ele teve que ir para fazer uma visita ao irmão anunciou a ordem do dia Discussão única Discussão do requerimento número 003 barra 2018 de autoria do vereador Luiz Tagino que requer que sejam tomadas urgentes providências objetivando a construção de uma nova cadeia pública para o município de Itambé publicado em 22 de 13 de 2018 em discussão é o que eu vejo no vereador na cidade de Itambé essa cadeia no centro da cidade entendeu hoje essa cadeia ali perto de um posto a população tudo ao redor isso do jeito que está a bandidagem hoje o que a gente vê que faz medo para qualquer população a segurança que a gente tem uma cadeia dessa aí é um policial à noite então eu vejo hoje em outra cidade todo mundo hoje vê nas outras cidades o que as cadeias sendo tiradas de dentro da cidade está certo leva sempre para o interior que ali no barro vermelho foi tirado da cadeia do centro eu vejo um prédio daquele que poderia ser o que uma casa de cultura de Itambé que é um prédio antigo poderia ser uma casa de cultura então eu peço aqueles nove vereadores que vão voltar e aprovar esse projeto eu agradeço eu seu presidente vou falar daqui um pouquinho estou chegando só não alô 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 não sei o que está pegando dele mas isso a gente está mandando para ele Fedorico Fedorico Positivo Continua em discussão É o vereador que quiser se inscrever está aberto para todo mundo se inscrever Alguém mais vai discutir então encerrada a discussão e votação quem estiver de acordo fique sentado quem não estiver de acordo fique em pé aprovado por unanimidade em discussão única da indicação de número 009 barra 2018 autoria do vereador Severino Ramo que indica a construção de uma lombada na rua São 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 Paulo João Paulo Ferreira em frente a padaria Santa Clara publicado em 22 de 3 de 2018 em discussão esta indicação excelência é que em frente a padaria os caras passam muito com o moto empenado levantando as motos ficam passando para lá e para cá e constrangendo os moradores perto da padaria e em frente da padaria por isso eu fiz essa solicitação pedindo que o secretário de infraestrutura visse aí e fizesse essa lombada muito obrigado continuem em discussão encerrada a discussão coloco a mesma em votação aprovado em discussão única da indicação de número 010 de 2018 autoria do vereador Antônio Ferreira que indica a necessidade de tomar as devidas providências para que seja construído intenção de iluminação pública na margem da PS 75 entre o bairro Gil do Andrade e até aproximadamente a capotaria Cardoso publicado em 22 de 3 de 2018 em discussão boa tarde senhores que faz parte da mesa em nome de Bill Fred abraçar todos os funcionários dessa casa senhores companheiros vereadores pessoal que está presente na galeria todos que está acompanhando essa transmissão ao vivo está em sua casa no seu trabalho meu boa tarde peço a compreensão dos companheiros que é uma dificuldade muito grande daqueles pessoal que moram naquele bairro em vir em nossa cidade principalmente o estudante a noite aquele trecho ali é muito escuro da imagem PS 75 saindo do Gil do Andrade até chegar a imagem da capotaria cardoso para trafegar aquele trecho ali é muito perigoso eu peço a compreensão de todos e a gente aprovar essa indicação aí para que seja tomada as providências do secretário colocar aquela iluminação aproveitar o momento e deixe já uma boa páscoa para todos em Tambense toda a zona rural nosso distrito Ibiranga Quebec Caricé um forte abraço continue em discussão vereador Antônio Ferreira no Gil do Andrade no bairro Gil do Andrade não tem iluminação pública nem água nem iluminação pública não é isso? não tem a energia tem energia no bairro nos postes no bairro mesmo tem no bairro tem é porque muitas pessoas vão lá em casa e comentam que não tem energia no bairro Gil do Andrade e até eu fiquei de ir lá para visitar o bairro não é a energia não é a energia não tem todos não tem todos os postes não mas a racinha principal da picha ali tem certo então com certeza aprovo continuem discussão encerrada a discussão em votação aprovado discussão única da indicação de número 011 de 2018 autoria do vereador José Carlos que indica urgência necessidade de providência e confecções de distribuições para os gari de dois kit que contêm duas calças duas camisas duas manga longa boné como proteção do pescoço e eu acho que quando falasse o kit já está falando tudo mas aquele botou tudo porque aí o povo já fica sabendo e um pá de luva e um pá de botas publicado em 22 de 3 de 2018 em discussão encerrada a discussão em votação aprovado encerrando a ordem do dia passa os trabalhos para comunicação parlamentar concedendo a palavra pela ordem escrita ao vereador não tem não havendo mais nada se tratar encerram os trabalhos na presente reunião ordinária marcada para o próximo 4 de abril às 14h30